Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de usadinhos da semana. Esse vídeo, gente, era pra ser postado ontem, segunda-feira, né? Eu sempre coloco os vídeos de usadinhos da semana na segunda-feira. Mas eu acabei me enrolando aqui em casa, não consegui gravar esse vídeo, tá gente? E estou trazendo ele hoje. Também, gente, gostaria de desejar um Feliz Natal atrasado, né? A todos vocês. Eu espero muito que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso. Eu fiz um vídeo, né, de perfumes que combinariam com a noite de Natal. Lá eu desejei um Feliz Natal pra vocês, mas eu gostaria de desejar novamente, tá gente? Mesmo que tenha sido atrasado, um Feliz Natal a todos vocês. E falando em Natal, gente, eu fiquei numa dúvida muito grande essa semana. Porque eu não sabia qual perfume que eu queria usar. Porque eu tinha selecionado alguns ali e estava uma dúvida, né? Então, gente, depois de muito tempo escolhendo, eu escolhi esse perfume que eu vou mostrar pra vocês nessa duplinha. E ficou muito, muito gostoso, tá gente? O perfume de Natal que eu usei na noite de Natal foi o meu Una Blush no vídeo que eu fiz dando dicas de alguns perfumes, tá gente? Para utilizar na noite de Natal. Eu coloquei o Una Blush lá e eu mencionei que eu estava com muita dúvida se eu usava ele. Ou alguns outros que também estavam na minha listinha. E eu não resisti, tá gente? Não resisti. Esse perfume é muito gostoso. E o frasco dele, gente, já é a cara do Natal. É um perfume muito gostoso. Projeta demais, fixa demais. É um perfume assim que rendeu elogios. Eu sou completamente apaixonada pelo Una Blush, gente. E eu combinei ele com o meu Ameixa Negra. Ele é um hidratante também que eu sinto essa pegada mais adocicada, mais potente, tá gente? Eu ia utilizar ele com o Ameixa. O Ameixa tradicional. Só que eu queria um hidratante um pouquinho mais pesado, assim, mais carregado. E eu acho ele bem noturno, um hidratante bem gostoso. Então combinei os dois. E gente, ficou perfeito, tá? Muito, muito gostoso essa combinação. Inclusive eu surpreendi que se vocês têm aí o Una Blush e o Ameixa Negra, vocês combinarem aí. Vocês vão se apaixonar, tá gente? Fica muito, muito gostoso. Projeta muito, fixa muito, fica aquele doce adulto, assim, sabe? Perfeito, gente. Eu me apaixonei por essa duplinha. Foi a primeira vez que eu fiz. E eu fico assim, encantada. Com certeza, gente, vou fazer essa duplinha outras vezes, tá? Porque ficou muito, muito bom. Essa semana também, gente, eu utilizei o meu hidratante de lixia, tá gente? Esse aqui eu não usei muito, eu utilizei só um pouquinho que eu ia ficar em casa mesmo. É um hidratante muito gostoso. Gente, já sequei vários, vários frascos do lixia, tá? É um hidratante que eu gosto bastante. Eu já não sei nem quantos frascos que eu já sequei desse hidratante. Inclusive, ele foi descontinuado, depois ele voltou, né? Numa versãozinha menorzinha. Eu acabei não comprando na época que lançou. E eu acabei me arrependendo, né? Porque ele estava na promoção e agora não tem promoção dele mais. E esse aqui é o meu último frasco. Eu sou apaixonada porque ele é bem fresquinho. Ele tem uma pegada frutada, levemente adocicada. E, gente, fica bem levinho na pele, sabe? Não é aquele hidratante que fica pegajoso. Ele tem a mesma textura do ameixa, tá? Muito gostoso. E eu combinei ele com um perfume que fazia tempo que eu não usava, que eu estava morrendo de saudade, que é o Luna Coragem. Gente, que delícia de perfume. Inclusive, gente, de todos os Luna, esse aqui, gente, é o que eu mais usei, tá? Ele está por aqui, assim, ó. Ele é muito gostoso. Ele é super, super fresco. Já fiz essa combinação outras vezes, tá? Inclusive, acho que eu já devo ter mostrado aqui no canal. Só que faz tempo que eu usei, né? Eu estava morrendo de saudade de usar ele. E fica perfeito com o lixia, tá, gente? É aquela combinação que super, super vai dar certo. Porque esse perfume, gente... Eu não lembro agora se ele tem nota de lixia. Mas ele tem uma nota muito frutada, muito gostosa, tá? Ele tem um lado, assim, mais fresco também. E que combina perfeitamente com o lixia. Também super, super indico, tá, gente? A combinação desses dois. Essa semana também, gente, eu utilizei o meu hidratante Flor de Lotus. Fazia um tempão já que eu não usava ele também, né? Eu estava com saudade desse hidratante. E até então, eu não sabia qual perfume que eu ia combinar com ele. Passei, né? E fiquei ali pensando com qual perfume que eu ia combinar. E eu combinei ele, gente, com o Florata My Blue. Inclusive, gente, foi lançado mais um Florata, né? Eu já fiz a minha comprinha do Florata. Estou esperando chegar. Senti na revista, tá, gente? Muito, muito cheiroso. Assim que chegar, eu vou testar. Vou fazer resenha pra vocês. E esse Florata My Blue, gente, ele é muito gostoso, tá? Eu, na verdade, eu prefiro esse do que o Blue, tá? Aquele azulzinho mais clarinho. O outro, gente, eu acho mais chequinho. Aqui eu sinto um lado, um floral mais intenso, mais gostoso. Um toquinho amadeirado que eu não sinto no Blue. Então, assim, eu gosto também do Blue. Mas se for pra poder escolher apenas um, eu prefiro o My Blue, tá, gente? Porque eu acho que ele fixa mais na pele. E ficou muito gostoso com o Flor de Lotus, gente. Porque ele tem esse floral também, super, super fresco. O perfume também é bem fresco. Então, eu fiz essa combinação dos dois e eu me apaixonei. E aqui, gente, essa semana, estava fazendo bastante calor, tá? À noite, às vezes, dava uma refrescada. Mas, assim, durante o dia, gente, estava, assim, muito, muito quente. Essa semana também, gente, utilizei o meu hidratante nuvem. Que é o meu hidratante do verão, tá, gente? Eu gosto muito dele. É um que está aparecendo direto aqui, né, gente? Nos ladinhos da semana. Porque é um hidratante bem lavinho, combina com qualquer perfume. É um hidratante que não incomoda. É um hidratante bem fresco mesmo. Então, eu gosto bastante dele. O cheirinho dele é bem suave, tá? E eu combinei ele com o meu Ilia completa. Fazia um tempinho, já que eu não usava ele. E, gente, que delícia. Que delícia mesmo esse perfume, gente. É aquele perfume fresco e que fixa a vida, tá? Na minha pele, esse bichinho gruda demais, demais mesmo. Eu fico, assim, o dia todo cheirosa com ele. E daí, eu combinei com o Nuvem, né? Porque o cheirinho não é que é idêntico, tá, gente? Mas eles vão, assim, na mesma vibe de perfumes... De fragrâncias, né? Frescas. E eu acho que super, super combina. Até porque o Nuvem combina com tudo, né, gente? Mas com o Ilia completa fica, assim, perfeito. Combinei também essa semana, gente. Isso aqui foi a noite, tá, gente? Que estava mais fresquinho. O meu Babalu de Tutti Frutti. Na verdade, gente, ele tem esse cheirinho de Babalu de Tutti Frutti. Só que eu acho ele um pouco mais fresco. Já o de morango e de uva, eu não consigo utilizar eles no calor. O de Tutti Frutti eu consigo. Porque aqui eu acho ele um pouquinho mais fresco do que os outros. Ele tem aquele adocicado que não fica muito melado, né? Eu sinto um pouquinho de frutas nele também. Então, é um hidratante muito, muito gostoso. Ele é levinho, não pesa na pele. Eu utilizei ele e eu combinei ele, gente... Com o Muito Desobediente, da Quem Disse Berenice, que tem resenha dele no canal já. E esse perfume, gente, eu utilizei muito ele essa semana, tá? Eu usei ele sozinho e utilizei com o hidratante de Tutti Frutti também, porque eu queria ver como é que ia ficar. Mas, assim, em geral, eu usei ele mais sozinho, tá, gente? Eu usei muito mesmo. É um hidratante bem gostoso, bem gostoso mesmo. É, embora, assim, gente, ele não tenha o cheiro, né, do Babaloo muito parecido, assim, com o Babaloo Tutti Frutti. Eu achei que combinou. Eu achei que foi gostoso, tá? Esse perfume, ele é... Ele tem um adocicado, mas não é tão melado, assim. E junto com o Babaloo Tutti Frutti ficou mais doce. Então, eu achei que ficou perfeito, tá, gente? Com certeza. Vou fazer essa combinação outras vezes. E eu super indico, gente. Se vocês tiverem os dois aí, combinem. Vocês vão se apaixonar também. Essa semana eu usei bastante também, gente, o meu morango e leite. Inclusive, olha o tanto que ele abaixou, gente. Ele estava por aqui, assim. E eu peguei pra usar ele com gosto essa semana, tá? Eu usei muito. Ele é bem fresquinho. É... A primeira vez que eu usei ele essa semana, gente, porque fazia tempo que eu não usava. Então, meio que eu tinha esquecido um pouquinho do cheiro dele, né? E eu fiquei meio com receio, porque estava muito quente. Eu falei, ai, meu Deus do céu, só falta eu ter que tomar outro banho, porque eu não vou aguentar com o cheiro, né? Por ser muito doce. E não, tá, gente? Ele não é tão doce assim. Ele tem... O leite dá uma quebrada naquele doce. Então, assim, ele fica aquele cheiro bem gostoso, bem refrescante ao mesmo tempo, tá? Então, dá pra usar, sim, no calor. Eu gostei bastante. E eu utilizei ele muito, gente, com o próprio body splash de morango e leite, tá? Fazia tempo que eu não usava o body splash. E o hidratante também, né? Então, eu aproveitei pra usar a duplinha. E que delícia, gente. Que delícia mesmo. É uma duplinha aí que eu vou usar muito. Uma pena ter sido descontinuado. Mas, felizmente, né? Eu tenho um refil do morango e leite. Então, quando ele acabar aqui, eu vou pegar ele pra usar. Inclusive, ele vai vencer agora, no começo do ano. E o refil não. O refil só vence em 2025. Então, dá pra usar bastante aí, né? Essa semana também, gente, eu utilizei o meu hidratante de persegura. Que fazia muito tempo que eu não usava também. Foi um dia que fez um pouquinho assim, um tempo mais a menos. Choveu um pouquinho. Então, refrescou, né? Peguei pra utilizar o meu persegura. Que ele é bem doce, tá, gente? Eu não acho o persegura fresco. Eu sei que muitas meninas eu vejo falando que sente ele fresco, tá, gente? Mas na minha pele ele fica muito, muito doce. Não sei se na pele de vocês fica assim, mas na minha fica muito, muito doce. Então, dependendo do tempo, tá, gente? Se tiver assim muito calor, eu não consigo utilizar ele. Nem ele, nem o body splash. Os dois viram uma bombinha na minha pele. E aí, como estava mais fresco esse dia, Então, eu peguei ele pra usar, porque eu estava morrendo de saudade desse cheirinho. De início, gente, eu pensei em utilizar ele junto com o body splash. Mas aí, depois eu acabei desistindo. E combinei ele com o meu Love Spell no ar, tá, gente? Essa versão aqui, ela é mais docinha do que o Love Spell tradicional, tá? Quando eu fui comprar isso aqui, gente, tinha ele e tinha o Love Spell tradicional, né? E eu lembro que eu gostei muito dele por ele ter essa pegada um pouco mais doce. É praticamente o mesmo cheirinho, só que aqui, gente, eu sinto ele mais doce, mais cremoso, tá? Então, assim, eu gostei mais, assim. E ele também tem nota de pêssego, inclusive, aqui dá até pra poder ver as chutinhas, né? E combinou demais, gente, demais mesmo. Eu nunca tinha feito essa combinação. Essa foi a primeira vez, eu gostei muito, muito mesmo. Com certeza, eu vou utilizar outras vezes. Esse perfume, esse body splash, né, gente? Ele é adocicado, mas tem um toquinho fresco também. E o hidratante, eu só sinto doce, tá, gente? Não sinto nada fresco, mas combinou perfeitamente. Ficou muito, muito gostoso. Deu uma equilibrada ali no doce, né? E por último, gente, utilizei essa semana o meu hidratante da linha Ecos Madeira em Flor. Junto com o frescor de Madeira em Flor. Que, gente, é a perfeição essa duplinha. Pra utilizar nesses dias mais quente, gente, que delícia, que delícia. Ele é super fresco, ele tem um toque assim, levemente, mas bem de leve, sutil mesmo, amadeirado. Muito gostoso, gente. Tem cheiro de banho tomado, super refrescante. Utilizei muito ele essa semana. Utilizei mais assim pra ficar em casa, pra sair assim pro mercado, coisa rápida, sabe? Quando você quer sair e volta rápido. Então, eu usei mais ele essa semana pra isso. E que delícia, gente. Muito, muito gostoso. É uma duplinha, assim, que eu amo utilizar nesses dias mais quente. Porque ele é, assim, super, super refrescante, tá, gente? E esses foram os meus usadinhos da semana, tá? Comentem aqui embaixo. Falem pra mim o que vocês utilizaram essa semana. O que vocês escolheram pra utilizar aí de Natal. Que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos. Que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.